Música Fala família, Luiz Zuclu na área E hoje nós vamos falar um pouquinho de quais são os melhores brinquedos para entreter tanto nossos cães quanto nossos gatos E é isso mesmo pessoal, com a infinidade, a imensidão de brinquedos que existem no mercado pet hoje em dia É muito importante a gente saber quais realmente são legais para os nossos animais e quais não são tão bacanas Eu particularmente gosto muito das garrafas pet, isso porque os cães adoram E para os gatos também, qualquer peninha que você encontrar eles vão adorar Isso porque pessoal, esses dois brinquedinhos que eu falei, que são os mais baratos que vocês vão encontrar até por sinal Estão muito conectados à essência dos nossos animais Os cães, de gostar de caçar, destruir objetos, morder gravetos e tudo mais Adoram a garrafa pet por causa da sua textura, pelo barulho que ela faz e pela diversão que ela pode proporcionar para eles E a mesma coisa se aplica para as penas, barbante, cordinha que nossos gatos tanto amam Particularmente para mim, para Texas e para Nevada Também para os meus clientes e amigos Eu gosto muito de indicar brinquedos os mais interativos possíveis Aqueles que se assemelham aos nossos quebra-cabeça Brinquedos que fazem com que eles pensem bastante Que eles tenham que exercer um certo trabalho para conseguir o que eles tanto querem E acabam até se cansando em muitos dos casos Mas claro pessoal, tanto para cães quanto para gatos Esses brinquedos tipo quebra-cabeça tem momentos certos para serem utilizados E a melhor indicação é para quando vocês não estão em casa Ou não podem dar tanta atenção para eles Também existem pessoal, os brinquedos de interação para os nossos cães e para os nossos gatos Aqueles que eles vão precisar da nossa presença Para poderem brincar Falando assim das bolinhas e dos frisbees para os cães Até mesmo a canetinha laser para os nossos gatos Também existem os brinquedos que vão servir para destruição E é isso mesmo pessoal Para que os nossos cães e nossos gatos possam destruir aquilo Porque na natureza eles sim destroem coisas Só que como a gente não quer que eles destruam a nossa casa Os nossos pés de cadeira, pé de mesa, rodapé A gente tem que dar esse incremento para eles Nessa hora entram os mordedores, ossinhos, chifre de vaca, casco de vaca Para os cães e para os gatos Os arranhadores, caixas de papelão Tudo isso eles vão adorar, pode ter certeza E que também é muito importante para o dia a dia deles E claro pessoal, uma grande brincadeira e um bom brinquedo para eles Sempre vai ser a nossa presença Estimulando cada vez mais para que eles tenham um ambiente cada vez mais rico Cheio de atividades para serem feitas E agora que vocês já sabem quais brinquedos são muito bons para os nossos animaizinhos Eu quero deixar um convite para vocês Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de quais são os piores brinquedos Que eu já tive para brincar com a Texas e com a Nevada Deixem nos comentários e também avaliem esse vídeo aqui Se vocês gostaram do conteúdo Não deixem de colocar em prática todas as dicas que eu passei aqui nesse vídeo E também não deixem de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês Acompanhem todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram Lá tem bastante dica para vocês E é isso aí pessoal Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau